Não é preciso isto. É claro que é preciso. Vai-se ao baile de Karina, máscaras de Zephyr Highs. Oh, todos os pónens que lá vão estão sempre espectaculares. Verdade, mas vocês os dois não deviam estar a preparar. Nós? Que? Vocês? Estão convidados! Não sabia que estávamos convidados? Nem eu? O que é que vamos vestir? Não sei, mas tem de ser espetacular. Espetacular, espetacular. Muito bem, hora da selfie. Isto não é demais. Manteada? Isso, isso, isso. É uma honra termos sido convidadas. Uau! Então acho que vamos vestir as mais brilhantes. O que é que vamos escolher? Calma! O único código de vestuário é vestir os daquilo que faz sentir bem. E tens de usar uma máscara. Por quê? Porque na máscara tem um sítio para ver e ser visto. Por pónens que não consegues reconhecer que não sabem quem estão a ver. Porque todos os pónens gostam de um mistério. E aí E aí E aí E aí